Ah, não faz isso não, mano. Vai cair tudo, vai quebrar tudo. Vai agora, gente. Vai, 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 vai. Eu nem posso correr não, viado. Vai cair. Léo, vai jogar, Léo. Se não, viado, se não, viado. Vai, a Thumb, a Thumb. A Thumb, vai, vai, Thumb. Segura, 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 segura. Vai cair, vai cair. Olha só, solta, solta! Solta, está espalda! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vai! 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 Viado! Nossa! Bom, galera, vim aqui no canal do Léo, pois estou arrependido de ter feito isso com ele, tá ligado? Mas foi uma trollagem do bem, aquele carro lá, mano. Só tava, mano, só juntando dengue. Tava na hora de dar um fim nele, mas o Léo ficou um pouco triste. Então eu vou fazer, mano, acho que a gente, às vezes, pra gente pedir perdão, a gente, às vezes, acha que a gente tem que fazer grandes coisas pra pedir perdão. Mas eu acredito nos detalhes, nos pequenos gestos. Então eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou lavar hoje, eu pessoalmente, eu vou lavar a Lamborghini do Léo, que é um carro que ele gostou bastante, mas o Léo anda viajando bastante, mano. Ele foi pra São Paulo recentemente. E a Lamborghini dele, como vocês podem ver, tá toda suja de terra. Ele não conseguiu levar em nenhum lugar pra lavar. Ó, tá terra em todo lugar, realmente. O carro tá todo poeirado. Não tá muito diferente dos meus, né, mano? Mas, ó, onde você olha, o carro tá todo sujo. Então eu vou fazer esse pequeno gesto pra pedir perdão pra ele. Vou aproveitar também pra passar uma água no meu Dodge, que eu tava dando umas brincadas com ele, sujou inteiro. Então eu vou aproveitar, né, mano, esse final de semana aqui em casa e vou fazer esse pequeno gesto aí pra ele, pedir um perdão pra ele, né? Então enquanto eu vou lavando meu Dodge, já já eu vou na Lambo dele. Editor, joga aí. É, mano, é um vídeo. Que vídeo é esse, mano? É um... Vou lavar a Lambo dele pra ver se ele, né, mano, pelo menos ele fica um pouco feliz e me perdoa um pouco. Porque eu tô com medo da resposta, mano. Esse cara tá tudo capotando, o carro capotando moto aí. O bagulho tá ficando louco aqui na casa. Então é meu jeito aí de dar uma acalmada nas coisas. Então bora, ó, editor. Vou lavar aí, manda aí um videoclipzão e bora. Eu não sei que eu lavo, dog. Check my mental, I was feeling like a lost dog. Bounce back and wipe my paws off. Get it off the humble and I'll stick to what I know. Nights on top of nights, long nights, took a toll. Took some steps back but I still get up and I go. And now you know, oh, oh. I'ma make some and I'ma spend it, yeah. New Jeep, no doors with it, no. I won't stop now, who you kidding? Every day I wake up, I'ma send it. I'ma send it. I'ma send it. I'ma send it. Every day I wake up, I'ma send it. I'ma send it. I'ma make some and I'ma spend it. Oh, o Márcio veio me ajudar agora, né? Márcio, tô gravando esse vídeo pra pedir desculpa pro seu primo, Léo. Ah, cê sabe que eu fiz com o chevette dele e tal. E essa casa tá saindo fora do controle. Então cê vai lavar o cabelo? Ah, eu vou, mano. Acabei de lavar meu dog. Aliás, nem que eu lavei meu dog, né? Eu só dei uma... Uma... Deu aquela matada, né? É, que eu tinha feito um burnout, porque ele é cheio de borracha. Tá cheio de borracha aqui, ó. Eu tava tirando essas borrachas aí do bichão. Quer comprar um burnout também com ele? Não, não. Olha, não tá sugo esse hamburguinho, mano. O que que ele fez aí? Ah, o Léo, viado? É, eu não sei, viado. Como ele sujou de barro aí, mano? Como? Então, Léo, ó. Isso é pra você, meu amigo. Ah, ó. Vai entrar? Eu só entendo, Léo, porque ele tá abandonado. Quando não viaja muito, mano, não tem nem como o carro não ficar abandonado, tá ligado? É... É de leite, ligado? Ah, achei que ia ser mais difícil. Eu entro aqui de boa. Eu entro ainda. Você tá precisando do treinador? Tô. Olha lá. Você fica assim? Você fica apontando o balbo. Não, não. Calma, eu ainda vou abaixar meu botãozinho aqui. Agora, a gente já põe agora. Tem que ir pro outro. Aí, ó. Carreta. Ó, moleque doido. É. Nossa! Ô, louco. Não, não. Não, você não fala isso comigo. Tá friozão. Não, eu só tenho essa roupa. Não, sai. Pode, né? Você não sabe que eu falei, você era... Nossa, Renato. Não dá pra... É ruim isso aqui pra dirigir? É, é. Ô, louco. Você fica deitado aqui, ó. Nossa, moleque. Ô, louco. E esses pedaços tudo pertinho? É lá, né? Ixi, eu não conseguiria, acho, dirigir isso aqui não. Só se eu tirar o tênis, eu acho, mano. Conseguiria assim. Nossa, mas a entreagem é só um palito? É. É ruim pra caralho. Vamos começar a lavar aqui? Você vai mexer, né, Marcio? Vou. Vou lavar com paninha, mano. É uma Lamborghini, né, velho? Tá ligado, né? Pega paninha azul aí. Ó, você me ajuda de um lado ou eu te ajudo do outro? Tá. Então, com a luz é o seguinte. Você me ajuda de um lado e eu te ajudo do outro. Morre aí. Deixa eu desligar aqui. Nossa, bela amiguezinha, hein? Vem pra fumar uma argile. Tô vendo mesmo o que que é uma argile aqui. Deixa eu ver mais pra fumar uma argile. Ó, olha aqui. Dá um zoom aqui, mano. Não, mas não comece por aí não. Comece por cima. Vou te sinalar pra cá. De cima ou pra baixo. Ah, toma. Epa! Ó, metade, ó. Dessa faixa é sua. Dessa faixa é pra ir ficar em mim e dessa faixa pra lá é sua. Quando você vai ter essa oportunidade de lavar uma Lamborghini? Não, eu vou ter a oportunidade de andar nessa Lamborghini. Não, eu vou ter uma oportunidade de andar nessa Lamborghini. Deixa eu terminar aqui o carro pra virar pra nós, hein? Ah, então. Aí, ó. Sabia que essa é a turvinha aqui. Vem pra dar um rolê, hein? Então bora. Ó, rapaz, eu não tô lavando a faixa pra lá não, viu? Ó. Não vai deixar ficar impecável. Até o ano fora, tá? A metade é seu. Tá. Ó, tirar aquela manchinha que tava aqui, ó. Olha quanta mancha dali. Deixar impecável, ó. Tipo assim, não é uma lavagem porca não, mano. A não ser na parte do Março, né? Mas a minha aqui... Ah! Ó, tá cheio de perna. Ó, você esqueceu de lavar um pedaço aqui. Ah, tá uma necessidade. Vai, professor. Ó, é uma lavagem meio... realmente profissional a bagulha. É profissional, filho. Vou dar lavador de carro. Você foi? Você foi, Tecardo? Já fui lavador de carro, vou Tecardo. Facinho de lavar até o carro, mano. Carro pequenininho. Pequenininho, ó. Vai lavar o dojo ali pra você ver o tamanho da encrenca. Mano, que terra é essa? Juro, muita terra, mano. É um suio? Que estranho, mano. Acho que ele andou na chuva com o Fagui, né? Realmente, é uma lavada de respeito, pai. Não é? Tá só matando, tá? Tô matando não, mano. Olha, terra até que atrás, mano. Nossa, a parte do Março fica bem suja, viu? Ah, coitado. Vamos fazer um comparativo. Você veio pra cá? Você lavou aqui? Não. Vou lavar a placa inteira pra você, tá? Ah, que bom, hein? Eu vou lavar a placa inteira pra você, tá? Lava a placa inteira. Lava a placa inteira. É que a Pagulhão ainda é reclamada, ó. Mas bate nele daí. Ó, vou lavar a placa inteira, ó. Nossa. Aí, apetaleceu. Agora é quebrado, hein? Ó, lavei um pedacinho do seu aqui. Tá muito sujo. Nossa, vai ficar zero, hein, mano? Beleza. Vamos lá ver o vidro. Pelo que eu vi o pormo ali também não lavou o parneio. Coitado. É que já tá secando, ó. Bom, uma das primeiras coisas que eu vi foi lavar, né? Nossa, parabéns de caminhão. Acho que é isso aí, mano. Você lavou o pneu? Pneu, eu não sei o pneu. É. Mas roda? É, roda o pneu. Oi, mano. Que roda fácil de limpar, mano. Vamos, 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 né? Vamos. Mas daqui a pouco, galera, eu vou mostrar pro Marcio a parada lá do desafio do GTR. Vou aproveitar aqui no canal do Léo pra pegar a reação do Marcio. Talvez uma reação triste ou uma reação feliz. Vocês vão entender. Ai, ai, ai. Olha lá. Ui, meu coração. Fechou, vamos chegar? Vamos. Ó, ó. Olha. Senhor. Como lavar um pano de uma Lamborghini. Só apertar. Olha, mano. Do meu lado acho que eu lavei mais que você, né? É, pode ser. Não vou negar, não. Só, mano. Vamos começar agora. Nossa, bora eu encher agora. Coloca o vídeo clip aí, Astor, bora. Tchau, tchau. 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 Prontinho, lavada, mano Tá impecável Que nem eu falei, né, mano É um gesto simples Até um pouco rápido Mas, mesmo assim, não deixa de ser um gesto Agora vamos esperar o Léo chegar Vamos ver o que ele vai achar Agora, Marcio, vem aqui Aproveitar, já conversei com o Léo Sobre o que vai acontecer O desafio do GTR, né Mais de 30 desafios Concorreu o GTR Porém, eu tô em dúvida De não ser o GTR De trocar o carro Calma Ah, não É Criar o fólio ali atrás Do seu anjo, cara O GTR O que você faria com o GTR? Churrasco Não, para O do Jetson que você tá devendo até hoje Não O churrasco no escapamento, filho Soltar o fogo ali Mano, o que eu faria? Agora Não, o que eu faria, mano Eu ia curtir ele, lógico E depois ele ia virar uma estrelinha E se eu falar que há 1,1,1% Te mudar o carro Eu vou te mostrar Mostra Ah, não Esse carro já é conhecido da galera? Ah, não Se fosse meu sonho, daí eu trocaria Eu teria que comprar Mas nunca apareceu aqui Eu só não posso falar o nome Deixa o meu carro Ó a cara dele, galera Talvez Talvez Esse vai ser o concorrente do GTR Opa, esse aqui Esse aqui Esse Não pode falar Não Ó, aí Nossa Eu prefiro esse Não, juro Ó, tô falando Eu prefiro, ó Tá feito o negócio Eu prefiro esse Mas aí que tá, mano Você não vai participar Exatamente Toda vez isso É sério É sério Sério Porque se eu não participar Eu acabo com isso Ninguém participa Eu acabo com esse negócio Pode entrar Ah, é uma ameaça? Não É que entre você e o Jota Tive que escolher Não, é sério É porque eu só posso consagrar uma pessoa E como você já ganhou o jet ski Mas enfim Que bom que você apoiou pro Jota ganhar esse carro É, vai ganhar o carro O Jota ganhou uma moto, rapaz Ó, o próximo carro que vai vir, mano Nossa É esse mesmo, você? Não, não, não É que é sério Ó, eu vou falar a real Tá? Conhecendo o Renato como eu conheço Eu sei que ele tá me enganando Por quê? Porque ele não me mostraria o carro Né? Cara, você é o mestre do YouTube Toda vez Você já me enganou outras vezes Da gente, ó Combrando um carro esse aqui Eu acreditar piamente que era aquele carro Do nada Chegava outro Falava Não é Eu não tenho por que mentir Não deu certo Esse carro aqui não é meu Tá? Eu estou negociando Porque no lugar do GTR Eu colocaria ele Entendeu? Você entendeu? Mais ou menos Não só ele, né? Só pra você entender As coisas vão fazer sentido pra você Eu vou trocar num outro carro Você já deve saber qual Mas vai vir além desse Que é do GTR Vai vir um próximo desafio É o último, Astro Ah, não Vem aqui Vem aqui Enfim Que bom que você gostou Todo mundo O Coronado gostou Agora vamos esperar o Léo chegar Ver como vai ser a reação dele Né, mano E... E é isso Bora ver Bom que o Márcio gostou também O Gui adorou E vamos ver, pai O que vai acontecer O Lamborghini tá intacto E é isso, Léo Me desculpa Esse é o meu pedido de desculpa pra você Ó, Léo Eu tenho uma surpresa pra você Você acabou de chegar do shopping É o seguinte Mas eu lavei seu carro Qual? A Lamborghini Tava uma podridão Com um gesto de desculpa Né, o Capão tem seu chevette Vem com você várias coisas Eu sei que lavar um carro Você vai no Lava Rápido e paga ali 200 reais e lava 100 Mas é um Eu acho que um pequeno É um pequeno gesto É um pequeno passo Uma desculpa É um pequeno passo Para um grande Passo pra humanidade Um pequeno passo Um pequeno passo Pra humanidade Mas um grande passo Pra um mundo É, é isso Vamos lá O que você fez? Nada Eu só lavei Eu tô deixando Tudo que ele não for firminha Ele acha que eu joguei terra no carro Eu também acho Nossa Eu não sou esse cara ruim, mano Eu cheguei em casa O Renato falou bem assim Pega essa câmera Que eu tenho uma surpresa pra te fazer Aí, o que você fez ali? Com a sua Lamborghini É uma surpresa Eu falei Ah, mano O que você tem? É que ele não tem limite, né? Onde que tava aquela terra toda? Hã? Olha aquela terra toda Que tava nele Em cima? Em tudo? Não sei, mano Juro Num mundo Eu fui que já deixou o carro ali Calma Ah, Renato Não Renato Não, Renato Não, Renato Nossa Mancada Mancada Deixa eu ver É É É Ah, ele morreu É, Renato Caralho, você lavou o bagulho Viado, tá brilhando Eu até inserei Caralho, o bagulho tá brilhando Eu inserei ela inteira E o Marcio, viado Caralho, você nominou Viu? Nossa Olha tudo, viado Aqui, ó Você testou o lavei Aqui tá Uma gorra preta aqui, ó É, choveu E aí ficou brilhando Ela veio tudo Tudo, olha ela inteira Tá todo O vidro ali Tava tudo fosco, caralho Mano, a minha primeira lavagem do Lamborghini você que fez Não tem nada de errado mesmo? Nada, né? Não tem certeza? Você não deu nenhuma abortinha? Ah, gente, você colocou aqui Eu talvez coloquei Coloquei Abri ela Alguma coisa tem que estar errada Não é possível Olha a terra Olha a terra que eu tirei dela Tá limpinha Não Aí, pau Não, não Eu pedi desculpa, né, mano Você tá começando É, tá vendo? Um pequeno passo Um grande passo pra humanidade Não, agora eu já comecei a olhar você com outros olhos Você nem mijou na roda? Eu lavei as rodas, olha isso Eu lavei Caralho, é como? Eu não sou esse monstro, não, eu lavei, guiado Não, tá lavadinho Eu lavei mesmo Eu lavei o carro inteiro Mas passou a ser mancada Na hora que vocês saíram eu comecei a lavar Eu terminei e só deu tempo de ir na farmácia Que eu gripei enquanto eu tava lavando, mano Ah, eu gripei, mano Minha garganta fechou Caralho Caramba, Renato Tá de parabéns, meu parceiro Você dá por um belo lavador Você dá por um belo lavador? Não, gostei Dava com o pé atrás com você e não tô mais E você vai pôr um pedido de desculpas? Ah é, não mano, mas se você quiser desculpar ou não Eu fiz do bom coração, tá ligado? Eu sei que é um gesto pequeno Mas eu prefiro começar por um pequenininho Nossa, tinha tudo de terra Eu preferia começar por algo pequeno que já é um... Hoje é sábado Hoje é sábado Quem ia lavar seu carro hoje, mano? É Eu lavei Não, foi você que lavou O Marcio me ajudou, mano Não vou mentir não O Marcio me ajudou nessa lateral e eu fiz a outra Que massa, mano De verdade, eu não gostei Que eu ia dar um rolê com ela daqui a pouco E eu ia parar pra lavar Mas você já lavou, obrigado, mano Gostei de verdade Ainda mais foi você Que isso Tu veio de bom grau, de bom coração Eu não vi isso aí alguma coisa de bom coração Não, eu falo E ele, acho que eu sou um gesto pequenininho Mas eu gostei Porque foi ele que fez de bom grau Ah, mano Ah, o Junado Eu quero chegar aqui e tá cheio de terra Tipo, ó Eu acho que você tinha que assistir o começo do vídeo dele Pra ver se ele me enjou na roda Pra ver se é verdade Que eu acho que ele me enjou na roda Não, mano É que ele tá falando com uma cara e eu conheço só, cara Você gravou ninguém pra limpar o carro falando pra você? Você gravou? Não, você precisa ver pelas minhas mãos Pia, nós conhecemos a cara dele A gelada A gelada Mangas molhadas, ó Mangas molhadas Mangas molhadas Na verdade Confio no seu Eu lavei meu doge também Eu lavei a sua traseira do doge, lembra? Que eu fiz patinele Ah, entendi Então eu lavei, ó Olha o tanto de borracha ali Eu lavei os ois, mano Falei, mano Vou lavar também Lavei, mas só que o senhor demorou, né, mano Demorou? Tava sujo Tava, velho Tava muito sujo Então é isso, mano Assim, eu não vou mentir O Márcio me ajudou O Márcio me ajudou Na metade, de verdade, mesmo Me ajudou muito Top Man, obrigado Vou finalizar meu vídeo aqui É meu? É? É um presente? É seu vídeo É seu canal É um vídeo de sal Mano, é um pequeno É, tá vendo? É tão simples Que nós não acredito Que nós não acredito Que nós não acredito É a sua cara, velho Você não tá acreditando Eu não acredito Porque eu conheço a cara dele Quando ele dá essa risadinha E agora, e agora? O que você vai falar? Eu quero assistir muito O começo desse vídeo Nossa Olha a cara dele Essa cara aqui Essa pessoa que ele faz, ó É quando ele tá Mas every day Nós te conhecemos, galera É minha cara Nós te conhecemos Nós te conhecemos, mesmo Não adianta Eu tô confiando em você Você assistiu com você O que no início do vídeo? Mijar na roda Você já te mijou na roda Nossa, diabos Qual malda? Mijou na roda Por que que eu ia mijar E depois lavar? Porque eu sei, velho Nossa, velho Eu tava louco Você lavou e depois mijou Você declarou muita maldade de mim, mano É Às vezes não dá pra confiar muito, não Mas eu tô confiando agora Te prometo que eu tô confiando Confio Se eu ver o vídeo Fiz dia cagado, você vai ver Mas eu confio Você vai reagir depois ao vídeo Vai, vai É isso É isso É isso É isso É isso É isso, rapaziada Valeu, mano Vocês vão se fuder Porque o Pia me ajudou a fumar E eu, vocês vão ver eu lavando peça por peça Será? Eu acho que foi Eu acho que foi Você tem que reagir, mano Reage, é um vídeo? Ah, não Você não mandou reagir porque tem coisa Não, não mandei Eu falei, reage Você não ia gravar um vídeo à toa Tem coisa Mano, gravar um vídeo à toa Eu lavei o carro Nesse frio, irmão Tá frio mesmo É por isso que ele tá impressionado Nossa, velho Eu acho que foi de bom Eu falei que eu cheguei o chevet do Pia O Pia não tinha feito nada pra mim, mano Então Então, eu fiquei mal, mano Ah, você tá se desculpando É É uma discurso Não, eu acho que ele falou a verdade É, vamos confiar no Renato Eu vou confiar no Renato hoje Hoje eu deixei o vídeo pra quem você gostou Deixa o like E se o Renato tem alguma coisa no meu carro Comenta aqui embaixo Demorou? Valeu, falou e fui